Fala aí galerinha de outro vídeo beleza? No vídeo de hoje eu vou explicar um macete de um jogo graças por bug no Playstation 4 e Playstation 5. Se você curtiu, gostei, compartilhe o vídeo com seus amigos e clique no sininho para não perder indicações. O macete é o seguinte, o jogo que está de graças por bug é o Far Cry 6. O jogo galera, para poder conseguir fazer bug, o jogo tem que estar do tamanho dele normal, de 40 gigas. Beleza? Se ele tiver com 95 gigas, você vai ter que excluir o game que você baixe, instalou. Depois galera, vai ter que encher de outros jogos até o HD encher. Depois disso, você vai ter que instalar o game novamente, mas daí tem que ter o tamanho de 40 gigas, que é o tamanho só do jogo sem as atualizações. Eu sei que vai dar um erro, falando que não vai ter espaço disponível em disco. Depois que acontecer isso, você tem que desligar a internet e depois que dá o erro, ligar a internet de novo. Daí, vai baixar o jogo novamente, mas daí com uns 40 gigas. Beleza? Depois que fizer esse trâmite, o jogo vai ficar de graça e permanente, com troféus e tudo mais. Beleza? Mas fiquem atentos, não é sempre que dá certo. Dá certo para alguns usuários, mas alguns não. Beleza? Fique atento a isso. Fechou? Então é isso galera. Esse é o jogo graças por bug no Playstation 4 e Playstation 5, que é o Fire Cry 6. Se vocês conseguirem, comenta aqui embaixo nos comentários, para saber se conseguiu ou não. Beleza? Então é isso galera, ficamos por aqui. Até o próximo vídeo. Aguardo as novidades. E aí